Comprou ou ganhou uma orquídea de presente e agora você está em pânico. Não sabe como é que cuida? Este vídeo foi pensado para te ajudar não só a não matar a sua orquídea, mas principalmente a fazê-la florir de novo. Primeira coisa que a maioria das pessoas cisma ao ganhar orquídea, em deixá-la no enfeite. Pode tirar. Fez a foto? Já garantiu o clique? Então agora você pode soltar a moça dos penduricalhos. Quanto mais abafada ela fica, maiores as chances de ela perder flores e começar a ficar feia. Segunda coisa que ninguém fala, orquídea, como qualquer planta de flor, precisa tomar sol. Nem que sejam alguns minutos do dia, você vai colocar no sol fraquinho da manhã ou do finzinho da tarde para garantir que ela fique bonita assim por mais tempo. E dê flores de novo. Então deixa o vaso perto de uma janela. Não bate sol na sua casa, gruda o vaso ao vidro da janela. Quanto mais longe da janela, maiores os riscos de a planta morrer. Terceira dica. Você vai cismar de tirar a planta de vaso. Não precisa. É sério, não precisa mesmo. Orquídea pode sobreviver tranquilamente no vaso do produtor durante pelo menos 4 anos. A gente só troca de vaso se o substrato estiver cheirando azedo. Dá aquela conferida porque raramente tá. Tá cheirando terra molhada? Tá cheirando bosque? Tá um cheiro agradável de mata? Deixa a planta em paz. Combinado? Nada de ficar desesperado. Ai, mas tem que trocar de vaso. Não tem que. De onde que as pessoas tiraram isso, minha gente? Não precisa, tá bom? Pode ficar no vaso de plástico, inclusive, olha só que modernidade. Se tiver cheirando azedo, tipo aquele feijão que tá na geladeira faz um mês, aí sim você troca. Tem uma porção de vídeos ensinando a trocar. E agora que você já sabe que tem que tirar a moça do enfeite, colocar perto da janela e principalmente não noiar de trocar o vaso, vem as coisas realmente fundamentais que você tem de fazer. Aprender a regar direito e adubar. A orquídea gosta de água. Ela só não gosta que a água fique parada nas raízes. É isso o que causa apodrecimento. Existe uma fama tão grande de que a orquídea não gosta de água, que as pessoas mais matam orquídea de sede do que afogadas. É muito louco isso. Então, aprenda a regar do jeito certo. Antes de molhar, você vai colocar a pontinha do dedo no substrato e se o seu dedo saiu sujo, você não molha. Esquece aquela regrinha de X vezes por semana, porque isso varia muito de acordo com a planta, com o vaso, com o clima na sua região, com a estação do ano, se fica dentro, se fica fora de casa. Então, esquece. Essa regrinha aí é só para o vendedor garantir a venda. Você agora vai usar a cuca e vai aprender de acordo com a necessidade da planta. É o mesmo raciocínio. Vou até limpar meu dedo aqui para você ver que eu não estou roubando. Pontinha do dedo no substrato. Esfreguei. O dedo saiu sujo. Grudou restinho de musgo no dedo. Está úmida a superfície. Sinal que provavelmente mais para o fundo do vaso, graças à gravidade, está bem molhado. Não é porque a superfície está seca que o vaso está inteiro seco. Pode estar seco só aqui em cima, mas ainda está um pouco úmido embaixo. Quanto mais comprido o vaso, mais verdade é isso. Então, só vai molhar se o seu dedo sair completamente limpo. Quando você toca, você sente que está seco mesmo. Combinado? De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo a sua planta definir. Agora que você já sabe quando colocar água de novo, a segunda pergunta mais comum. Quanto de água colocar? Tudo! A hora que você molhar, você vai encharcar a planta. Vai molhar toda a folhagem, frente e verso. Principalmente o verso. E evitar molhar as flores. A gente toma esse cuidado só para aumentar a durabilidade. Porque, evidentemente, na natureza, quando chove, molha tudo, né? Mas dentro de casa, se você pode, poupe as flores. Então, molha tudo. Molha abundantemente o vaso. E fica vendo sair bastante água pelos furinhos embaixo, para ter certeza que está bem molhado. É melhor molhar bastante, poucas vezes no mês, do que ficar colocando um pouquinho de água todo dia. Não faça isso. Mas, Carol, a minha orquídea está no cachepô. Não tem furo. Então, não plante no cachepô, tá? Ponha sempre a orquídea num vaso furado, para que você possa tirar o vaso, regar, escorrer, e depois, só depois, colocar de volta no cachepô. Dicas preciosas para quem está começando desapegar dessa energia do medo e vir se divertir na jardinagem. E agora, a coisa mais importante do que tudo o que eu podia dar nesse vídeo é sobre adubação sem frescura. Você vai usar Bokashi. Bokashi é o adubo orgânico mais completo que existe. Existem várias marcas que produzem Bokashi. Inclusive, existem vários nomes. Bokashi Super, Bokashi Premium, Bio Bokashi. Não importa qual é o tipo de Bokashi, mas Bokashi é um adubo orgânico super completo. Geralmente, você vai encontrar farelado, como esse aqui na minha mão, tá vendo? E esse pouquinho que eu estou pondo na minha mão, equivalente a uma colherinha de chá, é o suficiente para você manter a sua orquídea adubada por um mês. Você vai colocar dentro de um sachê, exatamente como eu estou fazendo agora. Enrola com um elástico. Mas isso aqui é auto-explicativo. Por quê? Porque dá para ver quando acabou o adubo. O saquinho fica vazio, fica chocho, tá? Então você vai pegar o adubinho, vai colocar num cantinho do seu vaso. Pode ser aqui assim, ó. Num cantinho. Você pode até esconder a pontinha dele, colocar a casca de pinos em cima. Ó, ele não precisa ficar assim na cara do gol, tá vendo? Toda vez que você for regar, além de molhar a folhagem, joga água em cima do pacotinho. A cada rega, vai soltar um pouquinho de Bokashi para adubar a sua planta. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muita gente mata a orquídea, se não porque está longe da janela ou porque regou errado, mata de fome. Nunca mais aduba. Acha que o vaso, do jeito que ele saiu da estufa do produtor, vai manter a comida da planta para toda a eternidade. Você come todos os dias, não come? A planta também precisa comer todos os dias. Na natureza, o tempo todo está caindo folhinha seca, cocô de passarinho, bichinho morto no solo, fruta podre, galho quebrado, e essas coisas se decompõem e adubam o solo. Se você não quiser bichinho morto, folha seca, graveto aqui em cima, é sempre importante que você renove a nutrição. E o jeito mais fácil é com o saquinho de bocache. Combinado? Bocache você encontra em vários lugares, floricultura, garden center, até em supermercados, mas eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa lojinha, caso você queira bocache, musgo e uma porção de outras coisas para deixar a sua orquídea bonita. Beijo, até semana que vem.